Deputado Carlos Vom, 2019 começando, quais as expectativas para o mandato de deputado pelo Espírito Santo e por Guarapari? Wilkler, obrigado pela oportunidade. Uma expectativa positiva, a gente sente que a economia do Brasil voltando a reagir. Então, junto com o nosso governador Renato Casagrande, que sempre demonstrou um carinho especial por Guarapari, agora nomeado também como subsecretário o Gerson Meriz, o Tiago Hoffman. Então, sim, são diversos atores que têm um interesse muito grande pela melhoria da nossa cidade. Então, eu tenho uma expectativa muito grande em relação a uma melhora de qualidade de vida da nossa população. Carlos, você foi subsecretário de turismo em Vila Velha. Você pretende trabalhar o turismo também no estado e focar em Guarapari? Olha, eu tive a oportunidade de comandar o turismo de Vila Velha por um ano e meio, foi uma grande experiência na minha vida. E, na Assembleia, eu pretendo participar ou presidir a Comissão de Turismo, para que eu possa estar, de alguma forma, ajudando ainda mais a nossa cidade nesse setor do turismo, que é muito importante para o nosso município, um setor que consegue gerar bastante emprego e renda para a nossa população, mas que, infelizmente, encontra-se em processo de decadência aqui, Wilco. A verdade tem que ser dita. E agora é hora da gente dar a volta por cima e recuperar todas as potencialidades que Guarapari tem. Carlos, você disputou uma eleição, perdeu por poucos votos para o prefeito atual. Você foi eleito deputado. Como é que você pretende ter essa relação com o prefeito? Você está de portas abertas, está propenso a discutir, conversar? Como é que está isso? Olha, no próprio dia da eleição, na primeira entrevista que eu dei depois de eleito, o que eu disse foi exatamente isso aí, que eu estou realmente disposto a poder dialogar, conversar com a prefeitura, para que juntos a gente possa também somar esforço com o governo estadual e, aí sim, trazer de volta a esperança de dias melhores para o nosso município. Eu acho que não é o momento de ninguém se fechar, eu acho que o prefeito precisa se abrir agora para o diálogo, porque é a vida das pessoas que está em jogo, é a qualidade de vida da nossa população que está em jogo. Então, estou aí me colocando à disposição, sim, para poder estar dialogando com a prefeitura de Guarapari e juntos a gente trazer desenvolvimento para o nosso município. O que a população de Guarapari, o povo capixaba, mas principalmente a população de Guarapari, pode esperar do seu mandato como deputado? Olha, pode esperar muito trabalho. Eu já estou trabalhando, já fui diplomado, assumo, tomo posse dia 1º de fevereiro, é importante dizer isso, que ainda não tomei posse, a posse do deputado é 1º de fevereiro, algumas pessoas estão me perguntando isso. Então, assim, o papel do deputado é apresentar bons projetos de lei que vão trazer benefício para a nossa cidade, para o nosso estado e fiscalizar bem o executivo, fiscalizar o governador. Então, é importante que a Assembleia desempenhe um trabalho independente, mas em harmonia com o governador. E é isso que eu pretendo fazer, um trabalho independente na Assembleia, para que a gente possa realmente contribuir um pouco com o desenvolvimento da nossa cidade. O recado para a população de Guarapari? Olha, aproveitar um pouco atrasado, mas desejar aí à população de Guarapari um feliz 2019 e aproveitar um momento também para agradecer a confiança que eu tive por parte da nossa população. E vocês podem esperar, sim, um deputado aguerrido e lutando realmente pelos interesses do nosso município. Que Deus abençoe a nossa linda Guarapari. Que Deus abençoe a nossa linda!